Uma réplica da Walter P90 Elétrica Ela não atira se você não posicionar esse gatilho aqui Que seria o botão de segurança Ela tem hop up e blow back system Aqui dentro Tem o sistema onde você seleciona automático ou semi-automático Para frente, para ela para cima Ela é semi-automática Selecionando para baixo Ela seria automática Então opção boa Uma opção boa Uma força boa também Uma coisa da Walter P90 Essa é a M202A Já vem com carregador Com 4 pilhas recarregáveis Uma ótima opção para quem quer brincar com Airsoft E aí